O que é difícil? Ooooo! Ooooo! Só um pesado, só um pesado! É tudo mais na entrada! Wow! Wow, vamos nas copas aí lá! Oh! Pelo menos bolas! Oh! 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 Vamos velar! Vamos velar! Oh! 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 É o meu padre! Ele descorte! Traz nada pra final! Oh! 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 O lado do soque é dinheiro, a polícia também O lado do soco é dinheiro, a polícia também Quem é marginal? 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 Valeu! Valeu! Aê! Da hora! Vai positinho aí! Salva de palmas aí! Vamos aí! Valeu! 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 Vamos girar! Daí ó! Um, dois, três! Aê!